Fala pessoal, beleza? Aqui é o TV, sejam bem-vindos ao canal e hoje trago essa super dica desse tanque maravilhoso. Se você quer jogar de tanque, tá começando agora, o melhor tanque pra você jogar é o Tigreal. E a build de hoje é sobre ele mesmo, né? É um tanque de controle de grupo e ele é um monstro, cara, ele é um monstro em campo. Vocês vão curtir pra caramba. Vou começar então, vou mostrar a minha build e vou dar algumas dicas pra jogar com o Tigreal, beleza? Lembrando que se você gostar, deixa o like, hein? Se inscreva no canal, hein? Vamos em preparação então, galera? Vamos lá em preparação. Tem a parte de emblemas e build, vamos... A gente vai começar primeiro pela parte da build do Tigreal, vou falar um pouco sobre a build dele, beleza? A primeira bota que a gente vai colocar é movimento de 40 com defesa mágica de 22, tá bom? Ela reduz também o efeito de controle. Depois a máscara, depois tem o imortal, depois tem o protetor de Atena, e depois tem a rainha das asas e o capacete do guardião. Essa é a minha build principal de Tigreal. Isso aí alterna de acordo com o time, quando a gente cai lá no lobby, né? E eu gosto de usar bastante o oráculo. No endgame, pessoal, o que acontece? Eu retiro a máscara e coloco o oráculo. Isso vai dar uma regeneração de sangue monstruosa no Tigreal, cara. Ele regenera muito, muito mesmo. E na parte de emblemas, na parte de tanque, tem as opções aqui de emblemas feitos. Eu coloquei a emblema da Lolita, que foca em defesa mágica, defesa física e bravura. Tá bom? Antes, na atualização anterior, era essa minha, meu emblema do Tigreal. Só que nessa nova atualização, ele ficou melhor com essa parte de defesa mágica, defesa física e efeito de cooldown. Agora, vamos para a partida, deu um corte aqui, tá bom? Vou mostrar para vocês, na prática, o que seria o uso dessa build com esses emblemas, beleza? Bem-vindos ao Mobile Legends! Muito bem pessoal, vamos começar a partida. Antes de tudo, por favor, usem a máscara. Você vai atrapalhar o jogo inteiro se vocês não usarem máscara. Quer aprender a jogar de tanque? Use a máscara. No Tigreal, a segunda coisa que a gente vai ativar é a segunda skill dele, tá bom? A de controle. Essa skill de controle, ela permite que vocês não recebam um gank assim no começo, entendeu? Se a cada eles chegarem o inim para cima do ADC, você afasta eles do ADC. Como eu estou fazendo com esse blue aqui, tá vendo? Você afasta, joga para cima e dá o flash. Tem que usar flash com o Tigreal, viu? Vamos lá. Muito bom. Peça gentilmente para o ADC deixar o que dropa das potencializações, tá bom? Porque é vida, você precisa. Você que tem uma porrada, ele tem que ser caridoso e deixar isso com você. Isso, a segunda skill é ativar, né? Certo. Essa skill que a gente acabou de ativar agora, ela é de dano em área. Ele bate o martelo no chão e espalha o dano em área. Vamos rotacionar aqui para ver o que está acontecendo. Vamos dar uma olhadinha na jungle deles. Eles fizeram um blue. Então a gente ia fazer. Eu não concordo fazer essa potencialização, sendo que tem a guinevia lá embaixo e a gente pode dar um gank. Então vou chamar ele para... Isso, vamos lá. Vamos, vamos. Pronto. Flash. Arrasta. Um abraço. Entendeu, galera? Vou repetir a jogada para vocês. Surpreta, m****. Muito bem, vamos lá. Vamos fazer esse gold aqui. Muito bom. Agora a gente vai para a Turtle. Vamos para a Turtle. Porque não estou vendo o mid. Estava rotacionando lá em cima. Agora há pouco. Ele está rodando ainda no mapa ainda. Vou ajudar aqui o Brody um pouquinho. Daqui a pouco eu vou deixar ele fazer sozinho. Porque eu vou chamar a atenção para ninguém entrar nas TFs. E aí deu ruim, pessoal. Acabaram roubando o nosso... Nossa Turtle. Eu vou afastar aqui. Olha, deu ruim. Você viu que... Ela conseguiu estar bem na hora que eu dei o dash. Muito bom. Vamos sair fora. Vamos, vamos. Esquece essa TF aí que deu ruim. Agora eu finalmente posso ir base, né? Porque quando eu estava indo, o cara vai e bate na... Acontece. Bora, bora. Muito bem. Agora eu vou acompanhar ele. Vou ficar perto dele para a gente dar gank. Bora lá. Perto do ADC. ADC Django. Olha lá. Olha lá, top. Olha, top. Chega aqui. Bora para top. É, já não dá tempo já, né? Mas dá para a gente fazer uma... Ah, vamos pegar aqui, ó. Peguei. Utei. Beleza. Morreu. Esse morreu. Pode lutar aí, cara. Isso. Muito bom. Estou sem flash, ó. Senão eu ia pegar ele. Muito bom. Vamos lá. Vamos avançar essa lane aqui, ó. Pegar um pouquinho. Olha, a Farsa. Vem cá, Farsa. Vamos conversar. Uh, olé. Bixi Maria. Misericórdia. Caraca, moleque. Que sorte, velho. Você é doido. Bora, bora, bora. Vamos pegar esse Johnson aí. Esquece. Olha quem está aqui. A Farsa. Mano, olha, agora que eu vi. Sacro. Tá bom. Esse já era, gente. Já era. Ai. Cacete. Vou voltar à base. Vou voltar à base. Corajoso, né? Totalmente proibido fazer isso, gente. Que eu estou fazendo. É doideira isso aí. Bora lá, então. Agora eu vou pra bot. Vou distrair o show. Pro Brody fazer a turtle. Ele acabou de me apontar no mapa. Não. Ele acabou de me apontar. Ele acabou de apontar no mapa que eu vai fazer a turtle. Caramba, velho. Isso é doido. Vou ficar enchendo o saco dele. Vou distrair ele. Não vai subir. Não vou deixar ele subir. Ó, ó, ó. Onde você vai? Você não vai subir. Muito bom. Tá indo bem. Vamos tirar daqui. Pronto. Fizemos a turtle. Agora vamos lá. Agora é com você, Brody. Vamos fazer o seu show, cara. Vamos pegar esse cara aqui. Vamos. Vou entrar. Vou dar o susto aí. Vamos entrar. Vou empurrar. Vou empurrar. E chutei. Chutei. Eita. Pronto, Brody. Soltar. Nossa, velho. Nossa, nossa. Vou pegar, então. Vou pegar. Vou pegar, pegar, pegar. Vou pegar. Peguei, peguei. Já era. Morreu. Muito bom. Mid lá. Pegamos fogo, cara. Tô vindo pra cá. Recua, recua. Vou empurrar, vou empurrar. Sai fora, sai fora. Puts, não consegui salver. Ufa, mano. Isso é doido, hein. Bora, bora. Vou empurrar. Vou quebrar os inimigos. Já entro, já. Silvana tá chegando. Silvana tá chegando. Silvana tá chegando. Ih, já era. Esquece, esquece. Não tem o que fazer, cara. Quando é assim, não tem o que fazer. Agora, vou pegar ela. Vou pegar ela. Pronto, vou empurrar pra você. Isso. Agora outra. Ótimo. Pronto. É isso, galera. Bora lá, bora lá. Muito bom. Tô com flash ainda. Não precisei usar flash. Olha. Olha só. O Blood vai morrer, cara. Desse jeito. Olha, vai morrer, cara. Mano. Espera eu chegar junto, cara. Aí, ó. Já era. Fala, boa sorte aí. O cara é doidão, mano. O cara vai pra cima dos outros. Não olha o mapa. Tipo, ninguém no mapa aparecendo. A probabilidade de ele tomar o gank do time inteiro é enorme. Olhem o mapa. Se você for tentar correr atrás de alguém, olhe o mapa. Vocês vão passar vergonha. Você viu como a defesa física e a defesa mágica tá forte, gente? É por causa dos emblemas. Faz muita diferença esses emblemas de defesa física e mágica. E essa build aqui também é bem forte em defesa física. Vamos lá. Vamos empurrar o mid aqui, ó. Vou chegar aqui e meter o louco aqui, ó. Ah, deu ruim. Muito bom. Vou dar a volta. Dá a volta, né? Ser louco. Enquanto a gente distrai o pessoal do mid, tem gente na top. O Blood tá fazendo a tarta, pessoal. É questão de visão de mapa. Você vê que não tem ninguém no mapa dos inimigos. Não aparecem no mapa. Já desce um pra ficar com o Brody ou desce dois pra ficar com o Brody. Porque provavelmente eles estão indo pra tarta. Eu vou entrar lá embaixo. Vou empurrar o Johnson. Tchau, Johnson. Sorte sua que você é tanque, meu filho. Sorte sua. Mas eu vou atrás. Vou atrás. Deu ruim, gente. Que dash horrível. Vamos voltar. Falta 17 segundos pra entrar debaixo da torre. Nossa, velho. Não morreu. Ai, ai. Muito bom. Vou dar uma empurrada aqui, ó. Eles vão vir pra cá. Enquanto eles vão pra cá, o pessoal empurra o Midian aí, ó. Não me dá mais nada. Ô, ninguém aqui? Sério, né? Ah, tá. Beleza, time. A nossa top vai cair. Está valendo. A gente tá em vantagem. Eu lhe dero com honra. Vamos lá. Ah, faz. Eu vou te pegar. Fica na minha frente. Você vai ver só, meu filho. Vamos, vamos, vamos. Vamos empurrar a bot agora. Pessoal, tá dominado já. A gente tá muito fidado. Quer dizer. A parte em termos de farming, né? Farmou bem. Olha lá, mano. Vou tirar. Vou tirar daqui. Ui, quase tirei do ult. Muito bom. Vamos ver se a gente pega aqui, ó. Toma. Vocês acham que eu tô com HP baixo? Eu vou morrer rápido, hein? Não é assim, não, hein? Tô com defesa muito forte. Vamos, brod. Gente, nós dois juntinho. Vamos andar junto. Vamos farmar junto. Vem. Vamos pegar o Red. Achei que você ia pegar o Blue. Eu fiquei confuso, hein? Vamos, vamos. Olha só a agilidade. Vamos. Vamos. Vamos pro Blue. Nem conheço esse cara, gente. Vamos. Pronto. Vamos. Vamos. Vamos fazer o Lorde agora. Lorde. Vem cá, Lordinho. Tá vendo? Rapaz. Será que eu vou morrer pro Lorde? Não tô tankando bem, hein? É, cara. Depois dessa surra que eu tomei do Lorde aí, mano. Pera aí. Vou voltar à base agora. E vamos finalizar essa partida. Muito bom, pessoal. O Tigreal é muito completo. Vocês têm que jogar com ele. Essa parte desse dash que ele empurra e joga pra cima, você pode fazer com o time inteiro. Se tiver dois, três, ele pega e arrasta mesmo. O ult dele também. É muito controle de grupo. Ele é ótimo. Bora. Vamos terminar essa partida. Tá certo, né? A partida foi fácil, né? Porque a Guinevere e o show ficou a fecar, né, cara? Isso é triste, cara. Devia ser diferente a partida, né? Pra mim mostrar pra vocês melhor. Mas tá bom. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixe o like. Se inscreva no canal. Pra receber mais vídeos. Vou trazer uma dica aí pra próximo tanque. E vamos fazer também com outros chair, outras funções, beleza?